É só subir, isso aí para você não é nada né. Bota a espada nas costas e sobe. O helicóptero já foi embora, tá tranquilo. Bora, bota a espada nas costas e usa as duas mãos. Aê nossa salvadora Tifa, já é a segunda ou terceira vez que ela salva a vida dele. É mas ela não tem força né. Bota essa espada nas costas e se salva aí na moral. É, ele não precisava ter sido salvo né. Mas beleza, segue o bonde. Vamos ficar de boa. Esplodindo no terraço. Com certeza. Eita ferro! Caraca, olha o tamanho do bicho. 64 andar, sala de conferência. O Ed ainda tá viva, mais uma ajuda aí. Desce de escada. Se bem que eu andava 64 para descer de escada. Ele tava procurando escada rolante porque ia demorar menos. Ué, não entendi não. Eita, quebrou a ouvida. É. Menu. Eu abri o menu, mas não deu nada. Caraca, aquele robolão cortou as cordas do elevador. Caraca, achei que era o Cloud. Só que não né. Pula aí, pula aí. É, não vai adiantar muito pular agora não. Caraca, me dá falta a bomba. 58º Átrio do Andar Panorama. É, mais um chefão aí para a gente enfrentar. Ops. Ah, os robôzinhos não deixam ele tomar o dano. Tem que detonar os robôzinhos primeiro. Tô pronto já, vambora. Tá aí, o que que é para eu fazer aqui? Ah não, não vou trocar nada deles não. Sai do menu principal e continuar o combate? Sim. É, tem que ser com ela né. O que que tá rolando velho? Eu não consigo nem. Habilidades, absorção espiritual. Vamos ver se ela tá dessa oração aí. Ué, eu achei que ela ia se defender com essa habilidade. Ah, dá para se defender então. Vamos lá, magia, nevasca, vai ter que ser. Vamos quebrar primeiro um. Nossa, não dá nada. Vamos esperar aqui. É, vai ter que ser um por um aqui. Golpe por golpe. Absorção espiritual, detente a ser. Caraca, tá quase acabando com a vida dela. Que braço direito o que? Eu não consegui nem acabar com o defensor. Ah, daqui eu posso atirar ó. Será que agora vai? Foi um. Vamos lá. É, vou ter que me curar. Harry? Caramba, não adiantou muito não. Barret? Não quero nem saber do Barret. Quero saber de mim. Vamos ter que derrubar o robôzinho. É, o Barret com 100% nem tomou um dano não sei o que. Não, vai no robôzinho. Tem um pouco. Limite. Multifoco. Ah, o Multifoco recupera também o Life. Nossa, quase matou ela. Um único dano. Ah, qual é? Eu acho que não vai dar para continuar com ela não. Não vai mesmo não. Tempo revigorante. É, sai daí amigo. Vai querer ser você mesmo. Zona de Impacto. Arsenal. É, mas ele é protegido né. Não adianta muita coisa não. Fogo vai ter que ser no Drone primeiro. Absorção espiritual. Mais uma. Tá quase né. Vai 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 vai. Não. Pronto. Agora só tem um. Caraca. Té de aranha, material granada. Será que granada adianta alguma coisa? Não, eu quero pegar o Drone. Tá difícil aqui. O Barret tinha que estar com outra arma. Ele não pode ficar aqui atrás. Ele não consegue atingir. Fogo. Drone defensor. Fogo. Drone defensor. Drone defensor não tá nem chegando nele. Absorção espiritual. Vamos lá, se protege aí. E se eu usar algum item? Nevoa e corrente. Ah não, esse aqui é o item que eu posso usar em mim. Aether. Tem que destruir o defensor dele primeiro. Eita ferro, vai vai estourar. Obrigada. Você pode fazer isso. Ok, eu posso aprender. Tchau. 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 Tchau.